Nas imagens da câmera de segurança, o gerente José Edilson da Silva conversa com o funcionário Gilvan Fabrício Gonçalves no escritório, quando o homem chega atirando. Gilvan tenta impedir mais disparos que são feitos em direção ao gerente e acaba ferido na perna. Ele sai correndo. Em seguida, depois de fazer mais disparos em direção ao gerente, Marciano da Silva, ex-funcionário da empresa que havia sido demitido há mais de dois anos, sai com a pistola nas mãos. Na calçada, ficaram vestígios de munição. Apesar de também tentar matar o subgerente na rua, não conseguiu atingi-lo. Depois, Marciano volta ao escritório, parece pensar no que fez e se mata. Segundo a polícia, o crime aconteceu porque o ex-encarregado de transporte, que trabalhou mais de dez anos na empresa de ferramentas para ferragistas, não superou a demissão, mesmo tendo se passado tanto tempo. Chegou muito calmo ao local, pediu para falar com o gerente. O princípio foi impedido, mas conseguiu entrar e já chegou na sala, como mostrou nas imagens, desferindo os disparos. Ninguém da empresa quis gravar entrevista, mas os colegas contaram que já tinham alertado o gerente para denunciar à polícia as ameaças que vinha recebendo. Recebeu essas ameaças, o autor culpava a vítima pela sua demissão e ela nutriu um ódio e ameaçou, mas acredito que a vítima não imaginou que ele fosse fazer isso por conhecê-la há tantos anos. A perícia vai indicar a origem da pistola. No último boletim, o funcionário que levou o tiro na perna estava com o estado de saúde irregular. O inquérito de homicídio é instaurado, ele segue naturalmente, são ouvidos as testemunhas, a autoria já está definida e tudo é concluído no inquérito e mandado ao Poder Judiciário.